Galerinha, esse é o vídeo número 182 mostrando aqui o meu ventilador no UltraSilence Force Espero que vocês gostem do vídeo Deixa o like aí E inscreve-se aí no nosso canal pra estar ajudando o nosso canal Ui, beleza? Fiquem aí com o vídeo Peraí que soltou aqui Aí o ventilador Esse é o ventilador Como vocês podem estar vendo É um ventilador muito bom É um ventilador muito bom É um ventilador muito bom